Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem, Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Dileto e amado ouvinte, bom dia, salve Maria Imaculada. Que o seu sábado seja na luz e seja também o dia da sua preparação para a celebração da nossa Páscoa semanal amanhã na sua comunidade, na sua paróquia. Que bonito, as famílias que partem de suas casas para a Santa Igreja e assim celebrar a Eucaristia, esse pilar da nossa vida cristã, tão importante. Pois em torno da Eucaristia a comunidade se reúne sob a presidência do sacerdote para renovar as forças espirituais, para se alimentar da palavra, do pão. São dois pilares fortíssimos, indispensáveis na nossa vida, para que o pilar da caridade, o pilar do amor, do respeito, da prática do bem possa também ser solidificado nessas estruturas espirituais tão importantes para a nossa vida. Como é bonito ser católico, como é maravilhoso você levantar de manhã no domingo e saber, eu fui batizado e agora eu vou lá na igreja, vou participar da Santa Missa, vou trabalhar no ECC, vou trabalhar no encontro da pastoral familiar, vou trabalhar nas reuniões, na formação, nos conselhos, nas pastorais, no Alvisa, nas equipes de Nossa Senhora, nos Vicentinos. Enfim, são tantos serviços maravilhosos, a catequese, a evangelização, o trabalho vocacional, o movimento Serra Clube, tanta coisa bela nós temos na paróquia, nas nossas paróquias. E você, garantindo cada vez mais o seu lugar no céu, participando fervorosamente dessa grande família que é a sua paróquia. Não deixe de valorizar a sua paróquia, a sua comunidade, o lugar onde você mora, onde você vive, onde você serve a Deus com a sua família e com a família igreja. É muito bonito isso. Que o seu sábado seja um pilar de esperança sob o olhar da Santíssima Virgem em preparação à Santa Eucaristia amanhã, com todo o fervor e piedade. Nós começamos ontem a meditar sobre esse vício tremendo do fingimento, que é essa falsidade que a pessoa apresenta, sendo por fora uma coisa e por dentro outra. Então, a alma pergunta a Jesus, como isso é possível? Você ser externamente, apresentar-se como uma pessoa, enquanto que dentro é outra pessoa. E Jesus responde a conchita, graças à mais fina hipocrisia. Finge-se a pobreza, a suavidade e a doçura, a serenidade e a paz. Nesse campo, desfruta-se o vício odioso do fingimento. Toda virtude, ou melhor, sua aparência externa, pode revestir-se de fingimento e enganar os homens. Quanta sujeira há no mundo. Que tristeza me dá, disse Jesus no interior da santa, a ausência de bons frutos virtuosos. Nos claustros e comunidades religiosas, também penetra a praga do fingimento. Quantas máscaras da melhor hipocrisia eu poderia arrancar. E o pior é que esse vício, apoderar-se a tal ponto das almas, que forma nelas uma espécie de segunda natureza. Assim, chegam a ser fingidas até em seu trato para comigo mesmas. Quanto há disso no mundo. Se se pudesse ver as almas, ficariam espantadas. Há fingimento na oração mental e na vocal. Isso não é orar. Já que condição da oração é o esvaziamento da alma. A alma fingida está cheia de si mesma. E de mil vícios e paixões enraizadas, eles são como que naturais. As orações de uma alma fingida são vãs. Longe de agradar-me, essas orações me ofendem. As almas fingidas creem-se santas. A força de fingir, chegam a crer que, de fato, são virtuosas. Mas como é falsa a premissa, falsas também são as conclusões. Nascem assim as mil e mil ilusões da vida espiritual. Desgraçadas as almas que são presas do fingimento, viverão neste mundo uma vida de falsas virtudes para depois despertarem numa realidade terrível na eternidade. O fingimento é uma teia sombria em que Satanás envolve a alma, cegando-a e adormecendo-a. Mais que qualquer outro, esse vício induz a alma a iludir-se. Seu despertar será espantoso. Trabalhemos para expulsar de nossas almas o fingimento que tantos males nos traz e com tantas redes nos envolve. Que as almas peçam a singeleza, a retidão, a caridade e as sólidas virtudes para que o Espírito Santo, com suas copiosas graças, seja derramado nelas. Assim, dileto e amado ouvinte, nós somos chamados a viver a centralidade de Jesus em nós. Ele que derrama do coração do Pai e do Seu coração em nós o fruto do Espírito, para que nada neste mundo possa nos levar a essa duplicidade de personalidade. Apresentarmos como uma pessoa e nas sombras de nós mesmos ser outra pessoa. Isso é triste, isso é desolador, isso é muito mal. Que o Senhor nos ajude a viver a nossa centralidade no Seu mistério e que a Eucaristia deste domingo possa nos dar os caminhos, a iluminação para sermos sempre pessoas do bem, pessoas integradas, pessoas harmonizadas, assim seja. Compartilho com você Colossenses 2,12. É a antífona de entrada da Santa Missa de hoje que está lá no Missal. Essa palavra muito forte do apóstolo Paulo, ela corrobora a necessidade do nosso coração desse permanente nascer de novo em Cristo para vivenciarmos o seguimento dele, sem fingimento, sem máscaras, sem mentiras. O mundo vive na mentira, a nossa sociedade é mentirosa, toda essa desconstrução do ser humano que a nova ordem mundial vai produzindo, que a falsa cultura vai criando, que a revolução marxista cultural vai impondo no mundo, ela não serve para nós cristãos, porque ela faz parte desse conjunto de um movimento sem Deus, ateu, materialista, relativista, que não cabe na jarra do coração do cristão, da pessoa que é batizada, que se tornou um vaso novo. O nosso vaso interior espiritual não consegue abrigar estas pestes, esses modos viventes, horrorosos que nós vivemos nesses tempos ruins. E nós cristãos precisamos conviver com o mundo, porque nós estamos dentro deste mundo. O mundo jaz nessa escuridão, mas Deus construiu o mundo para que o mundo fosse bom e seja bom. E nós cristãos temos a obrigação de facilitar, com o nosso testemunho, com o nosso engajamento, a melhoria desse mundo. Nós não podemos acolher os caracteres morais e vivenciais que o mundo oferece para nós, porque o mundo é fingimento, o mundo é vício, É uma tristeza a situação que nós vivemos de perseguição à fé, de promoção da morte, da destruição, dos valores, dos pilares singulares que mantêm a família, a tradição familiar unida. E nós não podemos crer nessa bagatela que o mundo oferece para nós, dizendo que a família não existe, que a pessoa não tem que obedecer a Deus, que Deus não existe, que nós não precisamos de lei, cada um é a sua lei. Esse relativismo, esse anarquismo que nós conhecemos no mundo, ele não favorece a dignidade da pessoa humana. O mundo é fingido. Esses vícios que a Beata Conchita vai elencando no seu livro, eles existem sobejamente dentro do mundo. O mundo promove isso. Essa é a esteira que o mundo vai construindo e quer que todo mundo embarque nisso. Não tenha medo de ser cristão. Não reflua desta atitude de seguir a Jesus. Cristo não é uma ideia. Cristo é uma pessoa. E você pode ter certeza no seu coração que nós, pela nossa fé, estamos certos. Nós estamos vivendo essa graça de Deus em nós e a gente não vai abrir mão disso. Que Deus te ajude, prezado ouvinte, a ser cada vez mais firme na sua fé, no seu amor, na sua esperança. Cristo abençoa, renova com seu espírito o seu coração para que a sua vida seja sem fingimento. Deus de amor, Deus de poder, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa, abençoa nossos sacerdotes, nossas comunidades, abençoa nossos serviços pastorais, serviços de evangelização, de catequese, serviços de caridade e justiça que a igreja realiza. Abençoa, Senhor, o ouvinte que neste final de semana está trabalhando nos serviços da igreja. Renova seu sentimento, seu coração para o serviço de amor ao reino de Deus. Abençoa os que estão doentes, idosos, os que não têm como mais trabalhar nos serviços da igreja, mas podem interceder a partir da sua cama de enfermo, da sua situação de velhice. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre e nos dê a saúde do corpo e a saúde da alma e muita fé para bem celebrar o teu dia. Pela intercessão da Imaculada Conceição, a Santíssima Virgem do Livramento, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus te livre pelas mãos de Maria de todos os males, hoje e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abençoado domingo para você e sua família.